De resto, um pessoal muito novo, com 24 anos, já em 1912, num ensaio importante, pouco estudado, mas muito importante, que é a nova poesia portuguesa, no seu aspecto psicológico, escreve E, portanto, a filosofia do poeta, e não a do filósofo, que representa a alma da raça, a que ele pertence. Eu paro para aqui, só vos queria mostrar uma coisa um pouco inédita, que vai sair em Itália daqui a uns dias, para celebrar. Posso? Sim, sim, pai. Obrigado. E vai sair em Itália daqui a uns dias. Era para sair no dia 8 de março, mas acho que o editor não percebeu bem essa coisa do dia triunfal. Então, não... Pronto, também não faz mal, não é? É uma edição minha, de textos sobre a identidade cultural portuguesa, e aqui tem a capa. E, se alguém já tiver identificado o mural, por favor, diga que eu vou à procura desse mural nas ruas de Lisboa, nos próximos dias. Obrigado. Alguém gostaria de comentar? Eu talvez aproveitasse para a circunstância do conferencista ser italiano. Para me perguntar, a nossa experiência, eu trabalho na Casa Fernando Pessoa, a nossa experiência, em termos de visitantes, está esmagadoramente do lado dos portugueses e dos brasileiros, o que acaba por ser natural. Mas, recebemos visitantes italianos, 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 que estão definitivamente no top 10, se não no top 5. E o mesmo se passa até com os próprios investidores, alguns deles, muito ativos em Portugal, não só na Europa, mas também em Portugal, em termos de edições. Por que é que pensa que há esta paixão italiana por pessoa? Tem só a ver com o António Tabuki, ou é muito mais que isso? Obrigado pela pergunta e permita-me dizer que eu sou italiano, mas arrependido. Eu estou muito de ser português, mas... Pronto, para além da captatácia ou benevolência. Isso é realmente um problema, mas posso dizer que estamos a estudar isso. Ou seja, por exemplo, a nossa doutoranda da Universidade de Milão está a estudar exatamente isso. Ou seja, como a recepção crítica, portanto, teórica, mas também tradutológica, do que sou em Itália, recai, prepotentemente, também num imaginário coletivo mais popular. E acho que há, hoje, almoçando também com os colegas italianos, acho que há uma linha, não sei se deve ser bem de ruptura, mas que tem a ver, obviamente, com a contribuição notável, não é? Por exemplo, existem traduções de pessoas já a partir de 1942. Depois existe uma grande antologia italiana em 1969, mas ninguém a lê, ninguém a conhece. É só a partir das traduções e da obra de divulgação do Antônio Tabucchi que o Fernando Pessoa entra no imaginário coletivo italiano. E acho que é, sobretudo, através do livro de Sassosego, publicado em 1986. Acho que a edição de Antônio Tabucchi agora chegou já à 24ª edição. É um livro de cabeceira, também um livro de culto, lido por muita gente a mais heterogênea possível. É o manager, o homem de negócios, e é o artista, é o boêmio, é mesmo um livro de culto. E há também uma coisa divertida, curiosa, é que há uma plena identificação entre Pessoa e Portugal. Será que o próprio Pessoa já pensava nisso quando, em 1912, dizia Vem já lá, que está a chegar um super Camões para um super Portugal da manhã, não é? E ele dizia, sou eu, sou eu. Vem já, mas acho que há uma identificação muito forte entre Portugal e Pessoa. E o, por exemplo, e o Saramago não consegue estar à altura. Estava quase, mas não consegue. O Pessoa tem um peso enorme. E, por exemplo, na investigação que a minha doutoranda está a fazer, acho que já estão, a partir de 1943 até agora, já estão feitas, por volta de 160, traduções em volume em Itália de Fernando Pessoa. E já existem romances de escritores italianos sobre Fernando Pessoa, já existem filmes populares onde se cita Fernando Pessoa, já há cantores, cantadores que cantam a letra de Fernando Pessoa. Já vai aqui complementar, ali um colega, Ricardo, na sua opinião, enquanto cidadão italiano, essa perspectiva de identificação dos italianos como Pesso português, educado numa colónia britânica. O que é que pode dizer sobre isso? E, Pedro, o que é que é essa questão da identidade, o que é que pode aproximar o italiano, não é, de um poeta como Fernando Pessoa? É muito difícil porque aqui já entramos na sociologia da literatura. Eu acho que... Sim, sim, eu acho que há, pelo menos, dois planos. Primeiro, há uma, não sei isto, parece mais uma impressão minha empírica. É que o Fernando Pessoa tem uma universalidade que todos os outros poetas ou literários portugueses não têm. Não têm. Portanto, o Fernando Pessoa é entendido, é lido, no Japão, como na Rússia, como na Europa. Em Itália, a contribuição forte que o António Tabuki fez, também tem várias vertentes, várias dimensões. Porque o que foi a do António Tabuki foi uma obra estratificada, não é? Feita por traduções, traduções tão bem feitas que chegavam, não é, não só aos eruditos, tal como eram as traduções de antes de Tabuki, Mas também, Fernando Pessoa, se torna uma personagem de ficção, não é, nos livros de António Tabuki. O afirma Pereira, nesta tentativa de cruzar planos e identificações, como posso dizer, faz com que em Itália, algum público, não é, identificou o Pereira como pessoa, não é? Estão a ver a multiplicidade de planos, não é? E também de sobreposições fictícias que se fizeram. A outra coisa, acho, é que a percepção italiana foi bastante filtrada por uma visão francesa ou afrancesada. E o próprio António Tabuki, acho que é, que era como estudioso de pessoa, que era como divulgador de pessoa, tem um olhar muito afrancesado sobre Pessoa e sobre Portugal, que deixa, não é, deixa passar também a Itália. Obrigada, muito obrigada. Vou deixar aqui. Pronto. Obrigada. Obrigada.